Bom dia, gente. Tudo bem, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal, gente. Hoje é dia 1º de agosto, né? Já estamos começando o mês. Espero que nós tenhamos o mês de agosto abençoado. É o que eu desejo pra mim e para todos vocês. Que Deus abençoe todos os dias das nossas vidas nesse mês de agosto e todos os meses que seguem, né, gente? Daqui a pouco a gente pensando que não, já estamos terminando o ano, viu, gente? Já passou, né, a metade do ano. A gente já tá entrando no mês de agosto, né? E rapidinho a gente com certeza termina esse ano de 2023, né? É o que tá, assim, me surpreendendo. É a rapidez que tá passando o tempo. Mas vamos lá, gente, começar o nosso vídeo, o nosso trabalho de hoje. Hoje eu vou comentar, gente, sobre o que aconteceu com o canal do seu Marcelino Colatino, da sua linda esposa e de um sobrinho dele. Eu não conheço o canal do sobrinho dele. Eu não costumo acompanhar. O do seu Marcelino eu acompanhei lá no início, né? Eu deixei faz um tempo já também de acompanhar. E o da linda esposa também de alguns canais lá de Rainha Isabel, porque eu perdi o interesse por esses canais, né? Muito poucos eu ainda tô dando uma olhadinha. Só quando realmente o conteúdo é interessante para que eu faça meu trabalho de resenha, é que eu vou assistir alguns vídeos desses canais. Porque eu perdi o interesse, então não tem porquê a gente tá seguindo as pessoas que não temos mais o interesse, né, gente? Não nos fazem bem, não nos acrescentem nada. E o que aconteceu com o seu Marcelino e com a linda esposa dele e o sobrinho dele? Respingou também, né? Principalmente o sobrinho dele no gobel do tomatinho, acho que vocês conhecem. Assisti um vídeo dele hoje pela manhã, onde ele se despedia dos inscritos, porque ele falou que não ia mais poder gravar. Porque ele tinha vínculo no cadastro dele, do Google Adsense, e todo mundo sabe que pra gente gerar renda e receber, a gente recebe o nosso dinheiro aqui do YouTube pelo Google Adsense. A gente tem que fazer um cadastro, onde nós, né, temos que colocar todos os nossos dados pessoais e bancários para que a gente consiga, gerando renda, receber todos os meses, né? Pra quem tem a sorte de receber todos os meses. Então, o gobel falou que como ele tava com vínculo no Google Adsense com o sobrinho do seu Marcelino, ele não... ele perdeu também. Ele não vai mais receber. Não é que ele não possa mais gravar, porque se ele tava gravando ali, dando a explicação dele, é que o canal dele não foi hackeado, né? Foi só o cadastro que ele perdeu por estar vinculado ao sobrinho do seu Marcelino, que realmente teve o canal hackeado. Por quê? Porque o gobel, gente, ele é aposentado. Então, se ele tem feito o cadastro, que é o normal, nós fazemos o nosso cadastro com nossos dados pessoais para o Google Adsense, ele perderia a aposentadoria dele. Com certeza. Porque ele não pode ter, né? Um vínculo empregatista sendo aposentado. Um vínculo empregatista, que eu digo, né? Que o Google Adsense assine carteira mais um imposto de renda, não é? Vai... O leão, como dizem, costuma descobrir que a pessoa está recebendo aposentadoria e tem uma renda paralela superior aos seus rendimentos do INSS. É mais ou menos isso. Eu não entendo bem, mas ele disse que não podia ter a aposentadoria dele, não é? Vinculada com o Google Adsense, assim. Ele não podia, a pessoa física dele, né? Continuar com a aposentadoria e ao mesmo tempo receber do YouTube, do Google Adsense. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Aí, por conta disso, ele não vai continuar gravando o vídeo porque ele não vai mais receber, né, gente? Então, ele não vai trabalhar de graça. Não é que ele não possa gravar. Ele vai poder gravar, sim. Porque ele estava lá se despedindo dos inscritos por conta disso. Mas ele não vai fazer vídeos todos os dias, né, gente? É trabalho. Muita gente diz que não, que o YouTube não é trabalho. Mas é. Para quem trabalha com seriedade, com respeito aos seus inscritos, é um trabalho, sim. Mas ele não vai mais continuar a poder fazer esse trabalho porque ele não vai mais gerar renda para receber. Então, é isso. Foi a explicação que eu entendi, né, gente? Que o Gobel falou. Hoje, estava ele e a Iranete Vaqueira. A Iranete estava gravando e ele explicando. E se despedindo aí dos seus inscritos. O que aconteceu com esses três canais, gente? Disse até que teve outro canal. Também teve esse problema lá em Rainha Isabel, mas eu não sei quem é. É... Não é difícil de acontecer com ninguém. Eu mesma fui vítima disso. E até hoje eu não entendo o porquê. Porque na época, gente, eu tinha nem três cá. Tinha dois cá e alguma coisa. Tinha sido monetizada há pouquíssimo tempo. Aí o que aconteceu? A minha sorte foi que um dos meus inscritos me avisou. Até essa... Eu não sei nem se ele era quem ele dizia que era, gente. Deixa eu explicar aqui a vocês. Era um... Não sei se quem me acompanha lembra. Um rapaz que se dizia ter 12 anos, que morava em Caruaru, e que se apresentava nas minhas lives. Ele aparecia sempre nas minhas lives. Comentava em alguns vídeos meus. E ele dizia que gostava de me acompanhar, que me admirava e pedia a minha ajuda para que o canal dele crescesse. O nome dele, ele colocou o nome no canal dele, Dudu Vaqueiro. Eu não sei se as pessoas aqui me acompanham. Ah, lá desde o comecinho lembra desse rapaz. E esse menino, eu tinha ele no zap. Eu tô dizendo assim, que eu não sei se ele era quem ele dizia que é, porque ele não aparecia, gente. Tá? Ele não aparecia. Ele, como eu tô aqui conversando com vocês, vocês sabem que eu sou eu. Não tem nenhum... Nenhuma coisa aqui me representando. Sou eu mesma, a coisa é o vivo. E ele nunca aparecia. Ele colocava foto de outra pessoa. Inclusive, ele disse que esse nome, Dudu Vaqueiro, não era o nome dele. Era o nome de uma pessoa lá, de onde ele morava. De um vaqueiro que ele admirava. Uma coisa assim. Eu comecei a achar tudo muito estranho. Não é? Aí, eu comecei a ficar bem... Como é que eu posso falar? Desconfiada da... Se ele realmente era quem ele dizia sempre. Porque ele nunca aparecia. Quando ele fazia live, ele também não aparecia. E como é que ele conseguia fazer live se ele não tinha nem monetizado o canal dele ainda, não tinha mil inscritos, não tinha alcançado as quatro mil horas, não sei, mas ele fazia. E ficava chamando as pessoas pra entrar na live dele. Então, eu comecei a ficar muito desconfiada, mas... Fiquei atenta, mas não falei nada. Porque eu não tinha prova nenhuma pra falar nada. Mas fiquei bem desconfiada por ele nunca aparecer. E terminou que ele nunca apareceu mesmo, tá, gente? Ele sumiu aqui da plataforma. Mas foi ele que me avisou que o meu canal tinha sido hackeado. Ele entrou no meu zap, a sorte que eu estava online. Então, eu vi de imediato. Ele falou, dona Ana, o que aconteceu com o seu canal? Porque eu estive lá agora, não tá mais a sua foto no perfil. Tá a foto de uma boneca. E tá tudo lá em inglês. Outros vídeos que não tem nada a ver com o da senhora. Aí eu digo, o quê? Aí fui lá ver. E realmente estava assim mesmo, como o Dudu aquele me falou. Tava, é... Não tava mais minha foto. Tava a foto de uma boneca. O canal não era mais meu. Simplesmente meu canal, meus vídeos, todos tinham sumido. E eu fiquei assim, sem saber como, né? Aconteceu isso. De imediato, eu falei com a minha neta, que é quem me ajuda no meu canal. E minha neta ficou... Realmente está recida. Isso é realmente bom. Seu canal foi hackeado e eu não sei se eu vou conseguir. Vou tentar recuperar ele. E ela foi tentar. Deu um trabalho danado. Mas graças a Deus ela conseguiu, né? Ela disse que a sorte foi que foi muito rápido. Deu tempo ainda dela recuperar. Mas tem ocasiões. Tem canais que são hackeados. Que nunca mais a pessoa consegue o canal de volta. E começar tudo de novo. Tudo do zero. Eu acho que se eu não tivesse conseguido, na época, o meu canal de volta. Se a minha neta não tivesse recuperado, gente, eu acho que não ia começar tudo de novo, não. Porque, nossa, só Deus eu sei, né? E vocês que me acompanham, o quanto foi duro. Eu consegui monetizar meu canal. Eu consegui chegar ao ponto que eu cheguei que sou pequena, muito pequena. Mas eu era menor ainda. Eu não sei o porquê eles tinham interesse. Os hackeos no meu canal. Sem meu canal, ele significou até hoje. É pequeno, gente. Eu não tinha nem três carros. Como é que pode? Mas eles tiveram interesse, não sei porquê. E conseguiram tirar o canal. Mas graças a Deus a minha neta conseguiu recuperar. Então, ninguém está livre, gente. Infelizmente. O que aconselharam, e minha neta está fazendo isso para mim sempre. É que nós, quem entende, né? De muito, assim, de internet, de canal, de YouTube. Falou o que a gente tem para dificultar. Não é que a gente esteja totalmente protegido, não. Mas para dificultar que os hackeos entrem e tirem o nosso canal, roubem o nosso canal, nós temos que, de seis em seis meses, estar mudando senha, estar mudando e-mail e tudo mais. Diz que é mais seguro, certo? Mas é só mais uma dificuldade. Porque a gente tem que colocar a dificuldade, né, gente? Porque já pensou o trabalho que a gente tem aqui? E depois uma pessoa do nada e leva o nosso canal embora? Pense aí no canal do seu Marcelino. Mais de um milhão. O canal da esposa dele também estava indo muito bem. Acho que estava com duzentos mil, não sei, por aí. Não acompanho mais. Mas a última vez que eu vi, ela estava com cento e tantos mil inscritos. O do sobrinho, eu não sei, porque eu nunca acompanhei. Eu sei que foi... É muito triste, né? Você trabalhar tanto e, de repente, você vê todo o seu trabalho indo embora. Da noite para o dia. Muita gente falou que o problema foi porque o filho dele tem um canal de games e vivia, né? Com esse canal aberto, um computador. E este mesmo computador, ele administrava o canal da mãe e do pai. E aconteceu o que aconteceu. Não sei porque eu não entendo, tá, gente? Tem pessoas que entendem que me falaram isso. Então, até serve de alerta, né? Para nós, para quem tem computador e dentro desse computador tem jogos, games, né? E ainda administra o canal, o seu canal de alguém. É bom ter cuidado porque diz que facilita a entrada desses hates, que chamam desses hackeadores. Não sei bem, eu não entendo. Mas, como eu também já fui vítima, então não é difícil acontecer com ninguém, gente. Com ninguém. A gente tem que simplesmente ter muito cuidado e pedir muito a Deus. Proteção. Porque só eu ir para nos proteger, não é? É muito difícil. E, às vezes, eu paro e penso. E muitas coisas acontecem. O trabalhar de Deus, né, gente? A gente, muitas vezes, não entende. Muitas vezes, a gente se revolta, né? Com o trabalhar de Deus. Mas, às vezes, Deus, Ele trabalha nas nossas vidas de forma que a gente não entende. Mas, Ele sabe o que Ele faz, não é? Às vezes, as pessoas, quando começam a crescer muito aqui na plataforma, começam a ganhar muito dinheiro, não é? Perdem a humildade. Começam a ficar arrogantes. Não ligam para ninguém, nem para nada. Está nem aí. O que mais é que todo mundo se exploda. Quer saber de ganhar muito dinheiro, não ajuda ninguém. Então, por aí vai. Não estou dizendo que é o caso, tá, gente? Seu Marcelino, nem da esposa dele, não. Porque muita gente que mora lá em Rainha Isabel, por uma boca só, sempre falam, né? Que ele... Não vou dizer a vocês que sim, nem que não, porque eu não convivo. Não moro lá em Rainha Isabel para saber. Mas, quem mora lá, pelos vídeos que eu já assisti, como eu falo para vocês, eu só comento o que eu vejo, o que eu escuto nos vídeos. Nada mais que isso. Eu não crio, não invento nada. As pessoas que moram lá, que eu já assisti alguns vídeos, sempre elogiando o seu Marcelino e a esposa dele como pessoas muito boas, não é? Mas o que eu via muitas vezes, gente, aqui nos vídeos, né? De seu Marcelino, principalmente, ele não gostava de interagir com seus inscritos, não é? Lá no comecinho, era bem diferente, porque eu acompanho o seu Marcelino quando ele não sonhava nem em ser o que ele era hoje. Era bem humilde, aquela casinha dele bem simplesinha. Ele era uma outra pessoa. Ele agia de uma outra forma. Ele mudou muito. Para mim, tá, gente? Essa é a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? Mas eu achei que o seu Marcelino mudou muito. Tanto é que eu saí do canal dele e me desinscrevi. Eu comecei a não gostar do novo Marcelino, que ele se apresentava assim, não é? Eu gostava mais lá no iniciozinho, quando ele era bem mais simples. Tipo Dona Rúbia, sabe? Dona Rúbia era uma pessoa lá no comecinho e hoje ela é outra, né, gente? Então, são pessoas que mudam muito quando começam a ganhar muito dinheiro, a crescer o canal, a ficar aqui dentro da plataforma, conhecido, famoso, aqui dentro da plataforma, tá, gente? Então, eles mudam. O poder parece que sobe a cabeça, não sei. Então, é bom também que sirva de alerta, né? Para tudo isso, o seu Marcelino mesmo falava muitas vezes, além de não ler comentários, não dar nem um coraçãozinho a nenhum dos seus inscritos, ele também dizia que as críticas dos inscritos dele entravam por um ouvido e saíam por outro. Fazendo pouco caso, né, gente? Na minha opinião, era isso. Teve um dia, eu não me lembro bem o que foi, gente, porque faz um tempinho já, como eu falei que eu assisti os vídeos do seu Marcelino, ele falou assim, Alguém perguntou alguma coisa a ele, ou disse que ele ia perder alguma coisa, os inscritos, acho que foi isso, por alguma atitude dele, ele disse assim, só se perde o que se tem. Se eu perder, é porque eu tenho. Eu achei aquilo de uma arrogância muito grande. Não é? Então, agora a gente sabe que realmente essa frase que ele disse, né, ela é bem séria e existe mesmo, porque ele perdeu o canal dele, porque se ele perdeu, é porque ele tinha, né? Então, às vezes, a gente fala coisas, gente, frases, até para debochar das pessoas, até para, muitas vezes, humilhar as pessoas, e a gente não pensa que lá no futuro a gente pode passar por tudo aquilo que a gente está ali falando, né? Às vezes, no calor da emoção, no calor do estresse, vamos dizer assim, mas a gente deve pensar muito no que a gente fala, principalmente com quem nos deu tanto. que eu sempre falava, seu Marcelino e a linda esposa, que eles deveriam ter mais carinho e mais respeito pelos seus inscritos, porque a gente são pessoas que melhoraram muito de vida aqui na plataforma. Seu Marcelino mesmo foi um dos youtubers aqui na plataforma, que sempre ganhou muito dinheiro, ele ficou rico. Seu Marcelino tem uma condição de vida hoje invejável, uma condição de vida hoje muito boa. E agora ele teve aí essa rasteira, não estou me gloriando disso, tá, gente? Não, porque até porque eu também fui vítima, como eu falei pra você, embora se eu tivesse perdido o meu canal, era totalmente diferente do dele, né? Porque o dele é mais de um milhão de inscritos, meu Deus, coitada de mim, não tinha nem três mil inscritos, mas não sei porque o interesse que os hackeadores tiveram pelo meu canal, mas isso aconteceu de verdade, então não é difícil acontecer com ninguém, gente. Todos nós estamos passivos, infelizmente, a acontecer esse tipo de coisa. é bom a gente sempre ter cuidado. E agora eu espero que seu Marcelino do coração, do fundo do meu coração, ele consiga recuperar o canal dele, porque muitas vezes, muita gente diz assim, ah, ele não vai recuperar mais. Às vezes você não consegue recuperar de imediato, eu falei com pessoas que entendem do assunto, aí abre outro canal, que acha que é o que ele vai fazer, e muitas vezes, depois que você abre outro canal, você consegue o seu antigo canal de volta. Tem pessoas que já aconteceu isso, e tem pessoas que realmente perdem mesmo, e nunca mais viu o canal, mas eu espero que o canal do seu Marcelino, da esposa dele, do sobrinho dele, eles consigam recuperar. Não se não for agora, de imediato, mas lá no futuro, e que eles abram outro canal, começa lá do zero, do jeito que o seu Marcelino é querido aqui na plataforma, todo mundo gosta muito dele, se não fosse assim, ele não teria mais de um milhão de inscritos. A esposa dele também, que rapidinho, com dois, três meses, o canal viralizou, todo mundo que acompanha, a maioria, pelo menos, acompanha o seu Marcelino, correu para também ajudar, e acompanhar a esposa dele, todos os dois tem canal bom, grande, ganhavam bem, né, e quem sabe, eles não abrindo outro, rapidinho, com certeza, acho que não demora nem seis meses, seu Marcelino está aí de novo, com mais de um milhão de inscritos, porque as pessoas que eram inscritos dele, todos vão voltar, claro, com certeza, todos vão para o canal novo, que ele abriu, e que ele deve fazer isso, sim, ele e a esposa dele, e o sobrinho dele também, né, começar do zero, e pedir a Deus, né, força, para prosseguir, que Deus abençoe cada um deles, que eles, na minha opinião, eu creio, que eles vão conseguir recuperar, pode demorar um pouco, porque parece que desta vez, os hackeadores foram muito espertos, não é, eles entraram por canais, por caminhos que eu desconheço, eu não conheço, então não vou falar das coisas, que eu não tenho conhecimento, mas dizem, quem entende, que foi um trabalho, muito bem feito, que esses hackeadores fizeram, nesses três canais aí, da família Colatino, é lamentável, mas, o trabalhar de Deus, muitas vezes, gente, a gente não entende, a gente tem que, às vezes, pensar, que tudo, serve, nos serve de aprendizado, para que a gente mude, muitas coisas, que a gente, estava fazendo de errado, não é, que a humildade volte, que a simplicidade também, que tenham mais respeito, pelos seus escritos, mais carinho, deixar de tanta arrogância, e também, gente, alerta, serve de alerta, para muita gente, que faz do YouTube, a sua renda principal, o seu meio de vida, muita gente, tem o seu trabalho, quando começa a crescer, aqui na plataforma, deixa o trabalho, e fica só, com o rendimento do YouTube, porque é um dinheiro, muito bom, que não tem trabalho, aqui fora, né, que compense, tanto quanto, o YouTube, só que, o YouTube, não é uma renda segura, gente, não é, tá, aí a prova que aconteceu, com o seu Marcelino, com a família dele, né, e com tantas outras pessoas, aqui na plataforma, eu, como não tenho renda, se eu perdesse, na época, o meu canal, ia me fazer falta, por quê? Porque eu lutei muito, eu suei muito, para conseguir monetizar, o meu canal, né, mas eu não era, uma YouTuber, de fama, e nem de muito dinheiro, como o seu Marcelino é, como a esposa dele é, não sei o sobrinho, do céu não, porque não acompanha, mas são pessoas, que tem um rendimento, muito bom, aqui na plataforma, e que esse rendimento, com certeza, vai fazer falta, porque, com certeza, esse rendimento, aqui do YouTube, se tornou, para a família Colatino, do seu Marcelino, minha esposa dele, a renda principal deles, haja vista, a vida que eles levam, né, carros maravilhosos, né, caríssimos, compra de muitos gados, muitas terras, reforma de casa, agora estava construindo, está construindo, uma grande casa, para o seu filho, o Jonas, então, quer dizer, eles mudaram de vida, para melhor, mas parece que eles, perderam a humildade, muitas vezes, as coisas acontecem, para que a gente pare e pense, e, e sirva de aprendizado, para a gente rever, muitas atitudes, que não está certo, a gente tomar, e a gente toma, não é só Silmarcene, nem as coisas dele, estou falando no geral, né, e a gente não entende, se revolta, muitas vezes, principalmente, porque existem perdas, né, financeiras, e isso aí, ninguém quer, quando mexe no bolso, todo mundo fica, não é, realmente desesperado, mas, quem sabe, agora, não é, daqui para frente, eles mudem, para melhor, eles evoluam, para melhor, é o que eu espero, e que Deus abençoe, e que eles consigam, os seus planais de volta, tá, não estou aqui, me engloriando de nada, achando que está tudo, que foi certo, que aconteceu de forma nenhuma, ele é um homem trabalhador, isso é fato, como a esposa dele também, e, isso não, não deveria ter acontecido com eles, mas, se aconteceu, é porque Deus tem um propósito, na vida de cada um deles, e, esta é a minha opinião, e que Deus nos abençoe, nos proteja, de todo o mal, e a eles também, então, é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, deixem a opinião de vocês aí, o que é que vocês acharam, do que aconteceu com o seu Marcelino, a esposa dele, e o sobrinho dele, e é que a minha opinião, é essa, tá bom, e eu gostaria de saber de vocês, um beijo grande, e até o próximo vídeo, tchau.